Música 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 Mãe, tira o decisivo de mim Eu não posso mais usar Isso é escuro, demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Quem sabe calma? Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na boca do céu. Mãe, guarda esses revêbrios pra mim. Mãe, vou atirar. A briga do escuro já me envolvou. Me sinto até batendo na porta do céu. Quem sabe cantar? Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, guarda, guarda. Bate, bate, bate na porta do céu. 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 Bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. 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 Quem não te fez e chorou me dizia Quantas violentas velhas Sem perigo Queria usar, quem sabe Uma camisa de forças Vou viver a luz Mas não vão gastar de nós Apenas um cigarro Nem vou te beijar Cacendo assim o meu ator E o mais Estou indo embora, beijo Por mais Estou indo embora, beijo Por mais Quem é É só quem é suspeite Eu digo porque tem uma E a paixão não duré Eu sou a asca, mulher E agora não tem mais dor Admiro o seu marido Cabe de cabeça fria Tem noites que eu passo a noite Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha água Depois eu vou levar em casa E o Deus eu nem desconfio Mulher e grata é vigia Pra ignorar e dizer Que o mar da minha vida Pra mim do seu proceder É que se musicar Com sorrisos nos faz E você anda no sinal Nosso sofrimento é sem paz Eu não lhe trouxe a casa Vou morrer em M.H. M.H. do PC E há muitos meus camaradas Me perguntam por quê É que aí tem as caçadas Aventando meu cacete 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 Me perguntam por quê Eu não soube suspeito Eu digo porque tem uma Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu cacete Eu tentei me esquecer dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado em M.H. do PC Ela também é afim Os olhos dela me diz Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor que esse mundo Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Esse dia eu vou beber Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado Esse jeito de menina Traz um negócio sensata Bem vestida é minha dama Sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noites que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E eu nem desconfio E eu nem desconfio Mas se eu for se casado Com uma mulher daquela E eu contratava a mim mesmo Pra viver um lado nela Não pisava nem no chão Ninguém me passava Nem moço aceitava nela Mas como ela é casada Eu quero ter e não posso Assim ela envia o raço E eu largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nós Eu me casava com ela Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nós Essa é uma vaquejadinha Meio ritmo de forró Mas é pra matar saudade Essa foi boa Você é minha És a linda dos mais lindos Embora você não tem É da cor que senta cheiro A inha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só seu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Seu sorriso me esquenta, seu cheiro me alimenta, ó mulher querida amada Você é minha paixão, a deusada, essa canção, a deusada, minha estrada Valeu eu te conhecer, que o que eu sinto por você, nem a mão do tempo apaz Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo em que eu perdi meu tempo por amar você E seu perfume ainda está na minha boca E me lembrar seus beijos, água na boca Sem ter seus beijos pra matar minha sede Vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Era mês de agosto Se estiver bebendo é pra aliviar a dor dessa saudade Pra fugir o tempo da realidade De arrancar do peito Mas a dor não sai Sem te esquecer Sem te esquecer Eu esqueço de mim E não me conheço Um beijo não é pra aliviar a dor dessa saudade Sem te esquecer O meu desejo morrer de desgosto Que me conheço O meu desejo morrer de desgosto Se você é o meu desejo Fala que passou, que se acabou Mas dentro do menino nada mudou Fala que esqueci, que não se esqueci Tem muito de nós, aqui dentro do menino Fala que passou, que se acabou Mas dentro do menino nada mudou Fala que esqueci, que não se esqueci Tem muito de noite, dentro de você Seria a vida com o outro pensando em mim Se nos encontra na vida pensando em ti Faz o que eu te quero Morro de saudade Sem você aqui Morro de saudade Sem você aqui Morro de saudade Sem vocês aqui Morro de saudade É isso aí, gente Rapaz, que festa é bonita Essa festa do quadro Vaquete Na casa do nosso amigo Joinha Com esse povo maravilhoso Veio o amigo Joinha Fazendo a festa E eu também Sabe aquela partinha bem pequenininha? Por que a gente faz só um pouquinho Joinha Não foi você que teve essa iniciativa Vindo pra cá hoje Precisa a minha parte, beleza? Bom demais Ei, que bom omo eu Oho É a melhor vitória a corria Agora é 23 Nossa américa É É É loadardo Isso eu sou Chega o baixo Chega o baixo Chega o baixo Chega o bолог Esse é apetita só Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar pra esse O que é adivinhar Onde está o meu amigo Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me encontrei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe em mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho uma aranha É aquela velha história De achar que os homens são todos e mais Nem é a mesma que eu digo Na sorte que eu tenho A risa é demais Ela é feliz Mas sempre disse que não é Pra ela é muito importante Coisa de vítima Ela é feliz E adora viver confuso Mas abre no fundo Ela sabe Que ela é a única Antes que alguém conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que não quero nada Do que você quer O que sentia por você O que sentia por você na fase Que nós não me amou Agora sinto dez vezes mais forte Com outra mulher E não consigo fazê-la feliz Você me toca mais do que ele toca, já não toque Não conte as vezes que fui, foi a tudo e desisti na roda Tomei coragem de perder o medo e provar que não me enxergue E tô sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito mais infelizmente, amor eu não sinto Estou cansado de verdade, desculpa que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que imende o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo É faz os planos, esqueçam quem ouve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou do tempo e voltou no final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou do tempo e voltou no final Pois é, testado menino, é bom Obrigado, obrigado, Ivan Obrigado a vocês, beleza? É bom demais Tchau, tchau 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 E a Carla Cristina faz um grande trabalho no canal dela do Youtube. Um abraço para os seguidores dela, beleza? Valeu, Carla Cristina! Muito obrigada! Um beijo de bacana aí! Amor do liderador! Um beijo de bacana aí! Um beijo de bacana aí! Um beijo de bacana aí! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cê não faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Cê não tá sempre assim Fazer o bem é bom Cê não faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Cê não tá sempre assim Fazer o bem é bom Cê não faz bem pra mim Eu vou operar algozinho No RG No 5 da caixa Portal e trocar de ardeiro Trocar de rua a casa E pode no meu armão O povo vindo comer O nome do meu telefone Correr a troca Fazer o conguer Eu sei que de uma vez Tua corriga assim que me consome Eu nunca vou mudar O meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura O meu estilo de desatedral Não peço mais a vida Na pele Encontrei que de atao O meu posto musical E foi um dos Jornal Que eu era assinante A segunda do cartão Não foi bastão, só resta com meu coração Fazer o campeão Só resta com meu coração Fazer o campeão E se foi pra quem tá assim, ó A sua inveja não domina o meu talento Sua camada jogada não vai me acertar Eu sou tão boa onda que vai o primeiro Eu nunca tive medo de me arriscar Ficar eu me levando, vou sempre ver bem Não passo a cabeça, nem olho pra trás Conserve que o erro começa em novo E me limita o povo que fala do mar Fazer o campeão que é seu, penso que é bem que eu sei que já vem Em frente, se uma porta, raiva, liberdade Entra nas ruas, se gole também Eu não tenho culpa se você quer, Deus É só oportunidade que a vida lhe deu Já que você perde o tempo, fala em mim É porque deve ter vontade de me oferecer Já que você perde o tempo, fala em mim É porque deve ter vontade de me oferecer A faixa da sua cabeça, é só caixa do universo Se você trabalhar, vai conseguir também É você que meroncina, ele dá sucesso Aí ele deu o preço pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque eu deixei de ver o aceitou Eu não conto as vezes que me deram não Mas nunca desisti de ter ensinado Vai cuidar do que é seu Eu cumpri até o que eu cumpri também E tem chuva forte, raiva e tempestade Quer entrar na chuva se vale também Eu não tenho culpa se você entender As oportunidades que eu lutar em Deus Já que você perde o tempo falar de mim É porque você deve levantar o seu desejo Já que você perde o tempo falar de mim É porque você deve levantar o seu desejo Olha pessoal, vou terminar o vídeo A festa ainda continua Eu sei que só música é boa, né Tito? É, só música é boa Aqui é no bar, dica o joinha Eu vá do Vaqueiro, sinto Alto Quente, mando Sinto Conceição Gente, aqui só tem festa, só alegria Aqui eu me sinto em casa, a minha família Isso não é bom? É bom demais É bom demais, eu chego aqui, gente Eu me sinto em casa Eu não quero... E eu também Ó Tica, muito obrigada E qualquer coisa, mande me chamar Que eu venho na hora gravar Se Deus quiser E aqui as bolinhas que você vai levar E vai comer em casa Ó gente, tá bom, ainda vou levar as bolas Tá vendo bolinhas, ó Que ela fez pra mim Vou levar com muito gosto Vou comer em casa Gente, deixe muito like Aqui no Cid, aí de dona de casa Carla Cristina E aqui só alegria Mulher do Nordeste Homem do Nordeste Aqui só tem coisa boa Um cheiro pra vocês, ó Só alegria Tchau, gente